Música Cinco vezes mais potente que outras drogas e mais barato, o crack tem sido cada vez mais utilizado, não somente por pessoas de baixo poder aquisitivo, mas também pelos cidadãos da considerada classe média alta. A droga que surgiu em meados dos anos 80, como forma de popularizar a cocaína pelo baixo custo, hoje domina a sociedade de uma maneira desenfreada. Para este antropólogo, o crack movimenta milhões de dólares no submundo do crime. Primeiro, quem está usando e está dependente da droga é doente e precisa de tratamento, está doente e precisa de tratamento. A questão das drogas é uma questão de saúde pública. Por outro lado, há que se considerar também de modo mais realista o fato de que quando estamos falando de drogas, nós estamos falando de um mercado capitalista. Ela está inserida, a droga está inserida no mercado capitalista. É um extraordinário negócio. Um bocado de gente se enriquece com ela e ela movimenta milhões e milhões de dólares. Música Para que a droga venha até o consumidor final, que são os usuários, existe a composição, ou seja, a famosa multimistura do entorpecente. No Brasil, a droga que tem origem cravada nos países andinos tem como principal base a cocaína. Droga essa é extraída por meio de processos químicos das folhas da coca, uma planta originária da América do Sul. O crack é exatamente a base, apenas a base do cloridrato da cocaína. E como tal, é uma substância insolúvel na água e, por outro lado, relativamente volátil. De maneira que, quando enrolada num cigarro e aquecida pelo fogo, ela volatiliza e é aspirada, indo para o pulmão do usuário. Ali, nos alvéolos pulmonar, ela é absorvida pelo sangue e vai diretamente ao cérebro. O professor aposentado ainda destaca que o crack funciona para os dependentes como um anestésico da consciência, ou seja, uma forma das pessoas se refugiarem dos problemas adquiridos no meio do convívio social, seja ele qual for, familiar, amigável, amoroso, profissional ou pessoal. E a ciência mostra claramente que o usuário de droga não tem talento para oferecer à sociedade. Não tem talento. É um explorador da sociedade. Por isso a sociedade o rejeita. Agora, nós não mandamos no seu corpo. Você quer dar um tiro no ouvido? Que dê o tiro no ouvido. Você quer matar-se gradativamente usando droga? Que o faça. Quando você ouvir alguém dizer que uma pessoa está cega por causa de droga, a cegueira, neste caso, pode ser no sentido literal da palavra. Enquanto o uso de cocaína refinada vem caindo e sendo combatido mundialmente, em forma de crack, a droga já fez mais de um milhão de dependentes no Brasil, com índice de morte em torno de 30% em cinco anos no máximo. Especialistas na área de saúde são categóricos ao dizer que, além da rápida dependência e de alterações cerebrais, o usuário pode até mesmo perder a visão. Segundo o médico Renato Neves, diretor do Hospital de Olhos de São Paulo, as sequelas oculares decorrentes do uso de drogas variam bastante. Pode-se constatar desde a perda da percepção visual, até mesmo ocorrência de hemorragias, aumento de pressão e perda gradual ou total da visão. Ainda de acordo com o médico, a cocaína e o crack oferecem os maiores riscos. Apesar de a cocaína e o crack serem responsáveis pelo impacto mais grave na visão, outras drogas pesadas podem resultar em dificuldade de enxergar claramente. É o caso da heroína, do LSD e do êxtase. É bom lembrar que as drogas não são um problema que atinge apenas o vizinho. E nem um assunto que se resolve só com o combate ao tráfico. É preciso superar estes dois mitos para que o problema seja encarado em todas as suas dimensões, do indivíduo às políticas públicas. No caso do uso de crack, suas consequências tornam possível dizer que atualmente a droga virou uma epidemia, portanto, uma questão de saúde pública. O Jornal da Vitoriosa desta terça-feira, 21 de maio, tem ainda outros destaques. O homem é encontrado degolado no bairro Vieno, em Araguari. Consumidores denunciam o alto preço na taxa de água. O pensamento que evoluiu no DEMAI agora foi de cobranças que estavam em desacordo com o texto normativo, dos textos que compõem a estrutura do DEMAI. Projeto piloto no bairro Laranjeiras quer diminuir acidentes perto de escolas. Nós sabemos que é um desafio muito grande, desafio difícil, mas nós temos notado uma sensível melhora. No quadro na tribuna, prefeitos participam de audiência pública com representantes da Assembleia Legislativa. Esse trabalho conjunto vai fazer com que a nossa região possa se desenvolver, crescer de forma estruturada, possibilitando que as grandes cidades cresçam. Transcrição e Legendas Pedro Negri